Na Band FM, quem ama não esquece. Criticar, julgar, achar que sabe tudo. É tão fácil quando se vê uma situação de fora, né? Eu vejo hoje em dia tanta gente pedindo empatia. Tá na moda, né, essa palavra? Mas basta que saibam de uma situação que não concordam que pronto. Acaba a empatia e sobra dedo apontado. Eu nasci e cresci na periferia. Um lugar bem distante, onde tudo falta. Nem banheiro em casa a gente tinha. E pra fazer as necessidades a gente tinha que ir atrás de onde a gente morava. Na terra mesmo. Eu fui acostumada a fazer só uma refeição por dia. A dormir e acordar com fome. Eu não tô falando isso pra ser coitadinha aqui, não. Não é isso. Eu sei que muita gente passa pelo mesmo que eu passei. Mas só nós. Só nós que vivemos uma realidade como essa é que sabemos como é. E não é nada fácil. Lá perto de onde eu morava, Em uma situação bem parecida, vivia o Jonas também. Ele também enfrentava as mesmas dificuldades que a minha família. E assim como eu, também cresceu querendo uma vida mais digna. Quem é que não quer, né? Quando a gente tinha por volta de uns 18, 19 anos, a gente começou a namorar. O Jonas, na verdade, foi o primeiro menino que eu beijei. Mas na época foi só isso mesmo, só uns beijinhos. Só depois, com essa idade de 18, 19 anos, Foi que a gente se reencontrou e acabou se apaixonando de verdade. Tudo era difícil pra nós dois. E tanto eu quanto ele, Trabalhávamos desde adolescente pra ajudar em casa. Nós dois sempre fizemos muitos planos pra vencer na vida. Porque aceitar aquela condição Não era uma opção pra gente de jeito nenhum. Já pensou, Fabiane, quando a gente tiver bastante dinheiro, sabe? A gente foi bem rico. Imagina uma casa, nossa casa. Nossa casa enorme, até com piscina. Claro que eu já pensei. Na garagem, pelo menos dois carros. Um pra mim, um pra você. E nas férias, hein? Só viagem pra hotel cinco estrelas. Aqueles com tudo incluso, né? Uma delícia. A gente lá, aproveitando a vida. Olha, eu vou te dar tanto presente Que você não vai ter nenhum onde guardar. A gente sonhava alto mesmo. Mas eu sempre disse pro Jonas Que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, pelo menos nos sonhos, A gente ia sonhar grande e a longe mesmo. O problema É que na realidade Era tudo bem diferente. Mesmo a gente querendo muita coisa Fazendo muitos planos Trabalhando duro A impressão que dava É que a gente só nadava, nadava E não saía do lugar. Depois de uns dois anos de namoro A gente arrumou um barraco Pra morar lá perto De onde a gente já morava Era uma vontade muito grande Casar, sabe? Mas tudo que dava no momento Era pra se juntar mesmo O importante era a gente estar junto E se o sofrimento já era grande antes Quando nós fomos morar juntos Piorou As contas simplesmente não fechavam Uma hora um tava desempregado Outra hora era o outro Vivia aparecendo custo extra E muitas vezes a gente tinha que escolher Qual conta a gente ia pagar E qual ia ficar devendo Eu e o Jonas chegamos a ter A luz cortada diversas vezes E quando eu digo diversas É diversas mesmo Tipo mais de cinco Seis vezes que a gente ficou no escuro total Mas o pior ainda Foi quando fomos despejados da casa A gente foi pra rua Pra rua mesmo Sem teto Pra dormir E foi quase uma semana assim Era uma dureza, sabe? Se não fosse ajuda de amigos De familiares Vizinhos até Nem comida a gente ia ter O problema é que ninguém ali Tinha muito também Então a gente se contentava Com muito pouco de verdade, sabe? Mas até aí Éramos só nós Dois jovens Que apesar das dificuldades Se viravam O problema É que algum tempo depois Eu acabei engravidando E aí Aí o medo bateu De verdade Mas meu Deus, Fabi Esse filho Não podia vir bem agora Bem agora A gente Sabe A gente não tá preparado Os dois Os dois sem trabalhar E agora E agora Jonas Como é que vai ser? A gente passa fome A gente fica no escuro E a gente fazer isso A gente passar por isso É uma coisa, né? Mas com uma criança É tudo mais delicado A gente não pode passar Esse perrengue pra sempre Não pode Não dá Eu sei disso, Fabi Eu não sei mais o que fazer Eu sou esforçado Eu não tenho medo de trabalho Eu sou honesto Mas nada tá dando certo Nada Cadê Deus? Cadê Deus que não ajuda a gente? Que Deus é esse Que dá tanto pra alguns E vira as costas pros outros? Pra ser sincera Eu comecei a perder A paciência com tudo Eu sei que uma mulher grávida Fica meio sensível Fica meio nervosa Hormônios, né? Mas no meu caso Eu tenho plena consciência De que não era só isso Eu tava cansada Eu tava exausta Daquela vida Eu não queria botar Uma criança no mundo Pra viver tudo Que eu tinha vivido Desde que eu tinha nascido Eu não queria Eu sei que não faz sentido nenhum E eu errei Eu admito que eu errei Eu comecei a culpar O meu marido pela pobreza Pela pobreza E por todas as desgraças Que estavam acontecendo Eu amava o Jonas Eu sempre amei o Jonas Mas uma coisa muito forte Dentro de mim Tinha a raiva Raiva daquela vida Raiva de passar vontade Raiva de simplesmente Só sonhar E nunca conseguir realizar Raiva de ver Que algumas pessoas Lá do nosso bairro Conseguiam melhorar de vida E a gente não dava Um passo pra frente Sequer Esse sentimento Nasceu na gravidez E não foi embora Nunca mais Aliás, só piorou Porque Realmente quando a nossa filha Nasceu, a Sofia As coisas só pioravam Se não fosse mais uma vez As doações Ela não teria Nada Nem uma roupinha Besso Ela já não tinha mesmo Ela dormia Num cobertor dobrado no chão Fralda descartável? Imagina Também não Era tudo no pano E eu que me matava Pra lavar tudo Até o meu leite secou De tanto nervoso Que eu passava E aí pra alimentar a menina Eu dependia Da boa vontade Das outras pessoas Graças a Deus A minha mãe me ajudou Nessa fase E passou a ficar com a Sofia Pra eu poder trabalhar Porque imagina só Se trabalhando já era difícil Imagina se eu parasse De trabalhar Não dava Não tinha condições Então eu comecei A procurar um serviço E quando eu encontrei Bom Foi aí Que a minha vida Começou a mudar Eu arrumei um trabalho Pra ser copeira Numa loja Eu não tinha experiência Nenhuma nisso Nos últimos tempos Eu tinha trabalhado Ajudando Jonas A reciclar papel Mas por sorte O dono da loja Gostou de mim E falou que eu tinha Uma boa aparência Pra trabalhar lá Mesmo que fosse na cozinha É que a loja Era de gente muito rica Sabe? Então Todos os empregados Tinham que ter Uma boa aparência Como eles falavam lá O que eu não tinha Me tocado ainda É que o patrão Não tava interessado Só no meu serviço É É isso aí Que você já entendeu Ele tava interessado Em mim Logo na primeira semana Ele deixou claro Que tinha gostado De mim Eu 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 vi ali Pela primeira vez A oportunidade De mudar de vida Como nunca Ele era bem Mais velho Do que eu Naquela época Eu tinha só 24 anos Ele tava com 56 Mas isso sinceramente Era o de menos O seu Paulo Eu não sei porquê Ele ficou maluco Por mim Ele vivia me elogiando E até me dando presentes Que eu tinha que esconder Lógico né Do Jonas Do meu marido Eu não tive dúvidas Do que fazer Eu ia assim Até o fim Eu amava o meu marido Amava Amava o Jonas Eu já tinha Passado por cada coisa Ao lado dele Mas Eu era mãe né Eu tinha uma filha Pra alimentar Pra criar Sustentar E eu não queria Que ela passasse Por tudo aquilo Que eu tinha passado Imagina Imagina ser despejada Com uma criança Nos braços Não Eu não ia Aguentar isso A gente não merecia Mais passar por tudo isso Então Eu fiz o que tinha Que ser feito Eu passei A me envolver Com o meu chefe E ele Totalmente Apaixonado Disse que me queria Na vida dele Pra valer Não só Como um casinho Pronto Se ele tava Me abrindo essa porta Pode ter certeza Que eu não Ia deixar passar Como assim Vai embora Fabiane O que você tá falando Você tá maluca Não Jonas Não tô maluca não Olha pra essa casa Olha Olha aí Jonas Olha pra essa casa Olha pra tudo Olha pra mim Olha pra minha cara Tá olhando Olha pra gente Abra a geladeira agora Vai lá Vê se tem alguma coisa Lá dentro Olha as condições Que a gente dá Pra Sofia Jonas Você acha que isso é vida Jonas Você vai me trocar Por um Por um velho rico É isso que você tá dizendo Olha aqui Não é possível Eu não devo Tá entendendo Olha Tá errado isso né Tá errado Eu não tô entendendo direito Amor não enche barriga né Jonas Não basta só amor né Não basta só Gostar de alguém Pra ficar junto A gente tem que ser feliz E não dá pra ser feliz Com a geladeira vazia Com essa casa desse jeito Com esse perrengue A vida toda Entendeu Então vai Sabe Vai mas fique sabendo Que eu vou desejar Pra que Pra que tudo dê errado E que você seja muito infeliz Todos os dias da sua vida Todos os dias Eu nem me abalei com a praga dele O que mais que poderia dar errado pra mim Fala pra mim A vida que eu já levava Já era toda errada Mas eu também entendi o Jonas O que eu tava fazendo O que eu tava fazendo não era legal Eu sei disso Só que ele deveria deixar de ser egoísta E ficar feliz Porque pelo menos a filha dele Ia ter uma vida decente Eu não tenho medo Eu não tenho medo de contar a minha história aqui Virou um pai pra Sofia Eu aprendi a gostar de mim Eu aprendi a gostar dele do meu jeito E eu sei Que eu faço ele muito feliz também E sabe o que eu tenho hoje? Uma casa linda Que tem até piscina Dá pra acreditar? O sonho se realizou Eu cheguei lá A minha filha hoje Tem um quarto que é lindo Um quarto de princesa De encher os olhos Roupas novas Brinquedos Ela estuda numa escola Linda Enorme Ela faz até inglês Ela faz balé A minha filha faz balé A Sofia é uma menina de nove anos Que tem tudo o que ela quer O que precisa E oportunidades também Que eu nunca imaginei que ela teria Você pode não acreditar Mas a gente já foi até pra Disney A gente já viu até as princesas pessoalmente Bom O Jonas Ele até tentou ter contato com a Sofia Mas já faz muito tempo, né? Já faz muito tempo E ela escolheu não encontrar mais o pai Ela não gosta de ter que passar os finais de semana Na casa que ele mora E eu também não vou forçar a menina, né? Era horrível ficar a semana toda numa casa enorme E aí ser obrigada a passar um final de semana na casa Naquele lugar, né? Naquela casa Quer dizer, naquele lugar que ele chama de casa, né? Já faz um tempo que eu Não sei do Jonas E sinceramente é melhor assim Ele nunca se conformou com as minhas escolhas E eu sei Que até hoje ele torce pra me ver infeliz Pro azar dele Desde que eu deixei aquela casa Tristeza foi o que eu nunca mais tive na vida Eu sou 100% feliz Eu sou casada com um homem bom Que faz de tudo por mim E pela minha filha também E... Como eu disse Eu também aprendi a gostar dele É verdade Isso é ser feliz Isso é ser feliz de verdade As pessoas podem me achar arrogante Mesquinha Sei lá o que vão achar também Mas se eu tô aqui hoje Contando a minha história E dando a minha cara a tapa É porque eu quero Que outras mulheres entendam Que no fim das contas Amor é só uma bobagem Que inventam Pra fazer você acreditar Que a vida é melhor Sabe o que é bom? Bom é ter tudo do bom e do melhor É isso que é bom Bom mesmo É deitar a cabeça no travesseiro à noite Sem ter preocupações E até a próxima E aí E aí E aí